Lousa no Nainba Transporte Sira-Russi, município Eileu, no Manufahi, sucerato retam documento autorização no Centro Integrado de Gestão Crise no Neacesso Maidili, auditula necessidade básica. Preocupação neatou se Lousa no Nainba Transporte Público Sira, o anjira atutula necessidade básica nessa fós, mina, no combustível e a dili, mas bela retam autorização. Domingos Guzmão Lobato, Teten, governo tem que rever a decisão no Nebele facilita a comunidade atuacesso para transporte. O Nainba Sure, o Nainba Estou, o Nainba Partnership, o Naira Estou, na ombro de Playa Nacional, o Nainba Estou. O Nainba Estou, o Nainte Trujillo, o Nainte Trujillo, queira esprisada, queira a comunidade a comunidade, Comandante Posto Temporário Cunsin, Asistente Inspector Mariano Pereira Fernandes Ateten, Autoridade de Segurança Cumpre e baseia a decisão do governo. Comandante Posto Temporário Cunsin, Asistente Inspector Mariano Pereira Fernandes Ateten.